Em tuas mãos, em tuas mãos Olá, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que alegria nós estarmos juntos em mais uma manhã para agradecermos a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por todas as coisas boas que nos acontecem, né Flávio? Exatamente, bom dia Carla, bom dia a você que nos acompanha neste momento, seja bem-vindo a edição desta segunda-feira do programa Em Tuas Mãos e estamos começando mais uma semana pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê retidão para trilhar os seus caminhos ao longo desta semana que com certeza tem nos preparado muitas graças, muitas bênçãos Nós queremos começar hoje fazendo uma leitura especial que fala sobre a caridade Saber que quem semeia com parcimônia, com parcimônia também colherá e quem semeia com largueza, com largueza também colherá Cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento pois Deus ama a quem dá com alegria Dia 15 de setembro nós comemoramos a padroeira da nossa Arquidiocese de Teresina Nossa Senhora das Dores Nós vamos conversar a partir de agora com o Padre Osório Teixeira falando um pouco sobre a tradição da Catedral falando da diferença, né Padre, entre a Catedral, uma Basílica, uma Capela O que a Catedral representa para a nossa igreja? Olha, a Catedral é a igreja principal de uma diocese da igreja particular Nela nós podemos ter presente a própria unidade da nossa igreja que se faz presente através de muitos momentos Aqui, de modo mais pleno, digamos assim É a Catedra, a cadeira do assébispo E ele se encontra aqui com os outros ministros ordenados os presbíteros, os diáconos e todas as pessoas, os fiéis que em torno da igreja que é a Catedral se reúne para louvar o Pai que está presente no meio de nós através do Filho na força do Divino Espírito Aqui fica a cadeira do bispo mas também tem um paro que administra Como é que funciona isso? É, porque na verdade a Catedral ela é uma paróquia Se é uma paróquia há necessidade de um paroco ou de um administrador Ele está aqui à frente como em qualquer uma das outras paróquias de uma igreja particular exatamente para colaborar com o bispo O presbítero é um colaborador da Ordem Psicopal E sendo esse colaborador ele faz com que a igreja possa caminhar com os seus diversos grupos pastorais, movimentos, associações, serviços para o bem do povo de Deus Quais são os momentos em que as pessoas, os fiéis se reúnem na Catedral? Os momentos importantes da nossa fé? Olha, como paróquia nós nos encontramos sempre estamos sempre aqui para os sacramentos de modo em particular a Santa Missa todos os dias temos missas aqui na Catedral e principalmente no domingo, no dia do Senhor como sede da nossa igreja particular da nossa diocese nos encontramos nos momentos mais fortes para mostrar essa unidade as ovelhas em torno ao seu pastor e estamos aqui por exemplo na Semana Santa na benção dos santos olhos que é a consagração do Crisma estamos em Corpus Christi e tantos outros momentos em que nos encontramos aqui para celebrar o dom do amor de Deus através do Filho com o seu Divino Espírito Eu queria que falasse um pouco agora, padre sobre os festejos da Catedral qual a programação qual o tema o que vocês vão estar fazendo aqui durante esses dias? Nós temos um novenário que antecede a solenidade o dia 15 que é o dia de Nossa Senhora das Dores esse novenário ele começa no dia 6 e vai até o dia 14 é um tempo em que nos preparamos para que assim possamos celebrar com mais vigor com mais força a Virgem Maria Mãe de Jesus Cristo Nossa Mãe nós vamos meditar esses dias durante todo o novenário sobre o Magnificat que é o canto de Nossa Senhora é o canto dos pobres a alegria do Evangelho presente no coração de Maria então todos os dias meditaremos um versículo um trecho do Magnificat para que a nossa fé se fortaleça no amor de Jesus através do sim permanente da primeira discípula primeira cristã primeira missionária de Jesus Mãe das Dores Nossa Mãe nós agradecemos então ao Padre Osório por ela participação voltamos vamos então ao intervalo comercial hoje é segunda-feira e também é dia de conhecer mais uma família especial uma família certamente abençoada pelo Senhor estamos falando do quadro Minha Família e Minha Base A nossa equipe viajou 56 quilômetros para contar a história da família da Dona Olinda e do Seu Francisco lá do município de União os dois foram homenageados nos festejos de São Raimundo Nonato em agosto por terem acompanhado boa parte dos 90 anos dos festejos Dona Olinda e Seu Francisco tem 70 anos de casados 11 filhos 23 netos e 12 bisnetos eu fui apresentado a Olinda na casa de um seu tio Marcelino Miranda pai de Dona Jesus Miranda e Maria de Lourdes para ver lá nós nos conhecemos mas simplesmente o negócio melhorou aqui em União na Malvena de Santo Antônio na casa de Dona Raimunda Cardoso ali em frente da casa do Maria Alice depois da Novena eu simpatizei a moleca e no caminho fiz a consulta ela aceitou trocamos logo de anel e firmamos um compromisso de 3 anos por já terem mais de 90 anos os dois não conseguem mais ir com tanta frequência à igreja mas assistem a missa e a novena todos os dias na TV e se tem uma coisa que eles não perdem é o festejo de São Raimundo Nonato participei gostava de trabalhar fazia bolo para levar para o leão pedia meus vizinhos e todos cooperavam enquanto eu podia ir a todos domingo a família costuma se reunir em datas especiais como dia das mães dia dos pais natal e aniversários os filhos ressaltam que aprenderam com os pais a importância de contribuir com os trabalhos da igreja e valores como a fé e a união nós nascemos num berço cristão católico todos os dias nós rezamos o terço juntos em família de joelhos até muito tempo até o casamento de cada um partiu para as suas famílias e mesmo assim cada um na sua vida nos seus lugares continuamos rezando e os valores que nossos pais nos transmitiram foram exatamente o amor o respeito a compreensão a solidariedade e o serviço ao próximo aprendemos que não se pode não é possível ninguém ser feliz sozinho nós temos que nos unir nós temos que servir a sociedade aos nossos irmãos aos mais necessitados os grandes valores que nós recebemos dos nossos pais foi acima de tudo a fé e a fé cristã é aquela fé que ensina que além da gente chegar e anunciar com os lábios que a gente possa também concretizar com as nossas mãos esta foi a fé que a gente recebeu de nossos pais acreditamos naquilo que eles nos disseram e estamos procurando passar esses valores para nossos filhos minha família minha paz chegou a hora de ouvirmos a mensagem do nosso pastor que no programa de hoje traz a fala do padre Tony Batista meus amados irmãos irmãos e irmãs neste mês de setembro nosso propósito é caminharmos com a Sagrada Escritura nas mãos e no nosso coração e a minha proposta de caminhada nesse mês é tomarmos as bem-aventuranças o sermão da montanha começando hoje nós encontramos que naquele dia Jesus vendo a multidão subiu ao monte e sentou-se aproximou-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava nós não podemos pensar que o monte das bem-aventuranças ou o sermão da montanha tudo foi feito no mesmo instante quem sabe se não é uma coletânea daquilo que Jesus ia dizendo ia fazendo mas é muito importante o que o autor sagrado diz aqui Jesus sentou-se e quem se senta tem autoridade e sentado ele nos ensinava é este o convite que eu faço a você que durante este mês vamos tomar a Sagrada Escritura sobretudo nas bem-aventuranças para entendermos um pouco o que Deus quer falar ao nosso coração a nossa atitude é de abertura é de coração aberto como um leque para podermos acolher a palavra de Deus e que ela se transforme vida na nossa própria vida muito obrigado e que o Pai do Céu nos abençoe a todos nós nós estamos encerrando por aqui o programa de hoje agradecendo a você pela sua audiência desejando um ótimo dia produtivo e uma semana repleta de saúde e muita paz que Deus possa abençoar você os seus projetos que amanhã a gente possa estar aqui de novo nesse encontro às 6 horas da manhã na TV Meu Norte não esqueça que nós estamos no mês de setembro mês da Bíblia tire um pouquinho do seu dia e dedique um pouco a palavra do Senhor com certeza será um alimento importante para você e para a sua família e para a sua alma estamos juntos em tuas mãos em tuas mãos em tuas mãos em tuas mãos